A professora Renata mora na rua Jatobá e convive com questões relacionadas aos cães de rua. A situação dela é semelhante à de outros andradenses, que não sabem como agir diante deste problema. Eu estou lá faz um ano e meio, e esta é a quarta vez que a mesma fêmea entra no cio. Cada vez que ela entra no cio, junta quatro, cinco, seis, dessa vez tem uns sete ou oito machos, dessa vez são machos de grande porte em volta dela. Todo o grupo, aquela cachorrada inteira, todos de grande porte, fora um, todos tem grande porte, cercaram um motociclista que estava subindo a rua Jatobá. E a rua Jatobá é muito inclinada. Com aquele bando de cachorro que fez um círculo em volta do motociclista, ele quase caiu. Então quando eu vi aquela situação de perigo, porque se ele tivesse caído naquele declive e a moto tivesse caído em cima dele, eu perdi um primo desse jeito. A moto caiu no pescoço dele e morreu na hora. Então é uma situação de perigo. Eu peguei a minha filmadora e fui filmar. E nisso eles estavam já na Avenida Procopio Estela atacando um cachorro, que é o que o vídeo mostra. Então é uma situação difícil. Que eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa. Eu já corri com a UAPA, não dá para fazer nada. Hoje fui na Câmara, eles falaram que estão cuidando disso, mas que o programa só pode ser implementado o ano que vem. Até o ano que vem ela vai entrar no CIO mais duas vezes. Esse problema vai continuar por mais, pelo menos uma semana. Esses cachorros correm atrás de carro, correm atrás de motocicleta, correm atrás de gente. Na tentativa de buscar uma solução, Renata escreveu uma carta e entregou às autoridades. As palavras delas foram lidas na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, que teve como uma das pautas a questão dos animais de rua. Os grupos Amigos do Bem e Amigos de Quatro Patas, que já tinham ido ao plenário em outra ocasião, solicitaram a presença da presidente da União Protetora dos Animais, o APA, e Holanda Silvério, para responder questões relacionadas à entidade. A reunião também teve a presença dos médicos veterinários. A gente pode perceber o interesse, como já na outra reunião passada, a dona Holanda não estava presente, mas teve um pessoal que vieram aqui, questionar com nós vereadores, em relação aos animais soltos na rua. Em relação ao APA, como é feito esse trabalho com a UAPA, através desses animais. Então, a gente encaminhou o ofício para a dona Holanda. Queria até agradecer a presença dela aqui, que esteve presente. E foram debatidos vários assuntos, foram vários questionamentos da população. Então, eu entendi e tenho certeza que todos que estavam aqui entenderam o trabalho da UAPA. E também todos saíram aí confiantes e contentes. E foi positiva essa reunião, porque tinha algumas coisas que a própria população que esteve presente, tanto também como alguns vereadores, não tinham conhecimento por completo desse trabalho que a UAPA faz. Então, foi muito positiva essa reunião. Os vereadores e o público fizeram perguntas. A presidente da UAPA apresentou a prestação de contas dos últimos anos. Falou sobre o convênio com a Prefeitura e pediu o apoio dos jovens para que também sejam voluntários da entidade. Na realidade, nós já tínhamos uma noção do que era a UAPA, né? Mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, foi interessante nós estar voltando à Câmara, junto aqui com nossos vereadores, para estar esclarecendo para as pessoas presentes de hoje o que realmente é a UAPA. Realmente, a gente precisa de um espaço, os problemas aumentaram, não tem como, né? Nós, num espaço pequeno, não temos como fazer mais o que estamos fazendo, né? Também esteve em discussão a criação do Centro de Controle de Zoonoses, que deve começar a funcionar no próximo ano. A Prefeitura comprou um imóvel no valor de 140 mil reais, que será destinado a este trabalho. De acordo com Yolanda, os membros da UAPA irão se reunir com o prefeito de Andradas para definir como a entidade vai atuar quando este centro estiver funcionando. Também disse que, por decisão de todos os membros, a UAPA não irá mudar para o espaço localizado ao lado deste centro por questões de deslocamento, entre outros fatores. O que fica longe, a maior parte do pessoal, os estados associados, fica longe, eles trabalham para se locomover até lá. Mas não que a gente vai deixar de ir lá. O problema não é só também a lonjura, os animais nossos vão para lá. Não há necessidade de uma nova sede. O Rodrigo vai ter que gastar bem na manutenção, tudo. Quando a cidade da sede sair e ficar lá, mas aí como as meninas vão trabalhar, eu acho que elas são novas, estão formando um novo grupo. E Andradas precisa de gente mais jovem, eu achei que vai ser uma boa. Nós vamos continuar assim, a UAPA não vai testar, mas ela vai procurar uma maneira diferenciada. Isso daí tudo a gente vai ter que conversar, vai ter reunião toda. Só que para lá não vamos, assumir o lado lá, porque assumir nós não podemos. O pessoal no momento decidiu que não.